Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sempre ouvi falar do boi de mamão, né? Que tinha uns grupos antigamente que faziam boi de mamão aqui em Paranaguá. O boi de mamão é uma manifestação brasileira, né? Aqui do sul do país. Se faz mais em Santa Catarina e tem grupos no Paraná também, né? Como é que eles faziam o boi? Eles faziam principalmente em época de festa junina ou no carnaval que o pessoal saía, fazia a teatralização e depois desfilava com os outros blocos, né? E isso foi se perdendo. Manifestações que depois começaram a se desmembrar, se desmembrar e se desfazer, assim, e ser engolida, né? E ser consumida pelo carnaval e principalmente por essa escola de carnaval carioca, né? A gente montou um grupo de pessoas interessadas em fazer cultura popular. Eu falei assim, vamos montar um grupo de jovens. Então só jovens. Pra ver até no que vai dar. Ver o que essa discussão vai dar. Dar mais liberdade pro jovem falar, assim. E pra ele descobrir a cultura popular. Quantas cidades no Brasil tem o folclore e o ritmo próprio? É o ritmo de uma região, né? Ritmos antigos, de 300, 400 anos. Isso é impressionante, assim. É uma coisa que dá orgulho às pessoas. Ritmos antigos, de 300, 400 anos.